Eu sou um bocadinho o faz-tudo aqui da RTP. Eu tirei, ou melhor, comecemos pelo princípio. Eu sempre quis ser jornalista desde que era miúda. Há inúmeros vídeos meus a fazer reportagens sobre tudo. Sobre pedras, sobre a Serra da Estrela, sobre canções, sobre uma série de coisas. Portanto, eu sempre quis ser jornalista e fui para um curso de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa para ser jornalista. E tirei o minor ou minor de jornalismo. Pelo caminho fui para Erasmus. Estive lá até com a Bumba na Fofinha, na mesma altura, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos. E acabámos por tirar algumas disciplinas também que tinham mais a ver com cinema e televisão e coisas afins. E quando voltei, fui estagiar para a SIC na altura, para a redação da SIC. E quando comecei a fazer algumas peças jornalísticas, um jornalismo muito sério, percebi que não era nada disso. E portanto, tive que rever uma série de ideias e de pressupostos até que eu tinha sobre o que é que era o jornalismo e o que é que aquilo significava para mim. E logo na altura percebi que precisava de coisas, se calhar, mais leves e mais de fundo. E infelizmente ainda não há muito espaço, vai havendo cada vez mais, mas não há muito espaço para todos os jornalistas poderem fazer peças muito de fundo. São peças muito diárias. E esse não era bem o meu género. A parte de eu me tornar, entretanto, repórter, mais do online, acontece por acaso também em 2010, ainda eu era estagiária, na Operação Triunfo. Quando o Ricardo Tomé resolveu lançar uma ideia, que eu acho que na altura era uma coisa muito inovadora para 2010, que era haver uma sala onde os concorrentes da Operação Triunfo, depois do programa, eles dirigiam-se para lá e, tanto eu como o Pedro Fernandes, fazíamos perguntas que as pessoas tinham feito na internet. Ora, para 2010 isto era uma coisa que as pessoas não estavam tão familiarizadas com isto, mas eu acho que na altura foi um projeto muito interessante. Eu não era para entrar com o Pedro nisto, o Pedro Fernandes, mas como eu fazia as redes sociais da Operação Triunfo, logo na primeira noite das galas da Operação Triunfo, acho que se percebeu que, como eu acompanhava aquilo a semana toda, eu sabia qual é que era o feeling das pessoas em relação ao programa. E foi daí que eu comecei também a fazer parte das entrevistas e de conversar com as pessoas e, ou seja, tudo o que eu fui fazendo na RTP foi por acaso, foi por intuição, acabei também por ir para, tive um programa na Antena 3 que se chamava Buzz, que é também uma herança do Ricardo Tomé, quando se foi embora. E o Buzz também tinha a ver com dar às pessoas a ideia de qual é que era a grande polémica nas redes sociais nesse dia. Fiz o Buzz durante 4 anos e, ao fim de 4 anos, achei que o Buzz deixou de fazer sentido porque toda a gente estava à par das polémicas que aconteciam nas redes sociais. A uma certa altura, as redes sociais, se eu comecei lá em 2010 e não estava lá ninguém, passado uns anos estava um bocado crowded até e toda a gente falava sobre as polémicas que aconteciam nas redes sociais. E eu deixei de me identificar com aquilo. Eu não queria falar sobre as polémicas das redes sociais porque todos nós sabemos que as polémicas das redes sociais são uma grande preta, não é? Portanto, se nós vamos continuar a falar sobre elas na rádio e seja onde for, estamos um bocadinho a alimentar algumas conversas que não levam a lado nenhum e que não são úteis. E então foi por aí que o Buzz terminou, pelo menos nesse formato. Eu ainda tenho um sonho de retomar o Buzz numa altura em que eu, se calhar, tenha mais tempo e fazer uma coisa diferente. Mas agora o meu papel, passo um bocado por ser digital content manager de algumas marcas, como é o Festival da Canção e também repórter. Tenho também um projeto que consegui levar para frente aqui na RTP só para o digital e, portanto, é por aí que eu estou aqui na RTP também. Eu acho que nós não estamos preparados ainda para uma transformação digital de geral, porque eu acho que nós temos que ter consciência do público, que é o público português. Todos nós que somos geeks do digital e que percebemos alguma coisa disto, nós somos uma franja muito pequena. A maior parte da população portuguesa continua a gostar de programas que sempre existiram. Há uma razão, eu acho que é bastante simples, para as pessoas gostarem dos reality shows. Porquê que os reality shows têm sempre muitas audiências? Porque a maior parte das pessoas que não vivem nas grandes cidades, que não têm acesso a grandes momentos culturais, que não têm acesso, se calhar, a muitas peças de teatro, a muitos concertos, a uma série de elementos que nós nas grandes cidades temos, precisam de se entreter. E elas não têm esse entretenho de uma forma natural. E, portanto, os reality shows são a forma de elas transporem a vida delas para a vida dos outros. A parte do digital, que nós vamos desenvolvendo e vamos desenvolvendo conteúdos, e vamos atrás daquilo que as pessoas pedem, essas pessoas são um grupo muito restrito ainda. Não é uma elite, mas é um grupo restrito. Quando nós pensamos, por exemplo, que o digital vai dar cabo da televisão e vai dar cabo da rádio, eu não sou muito dessa opinião. E porquê? Não quer dizer que o digital não tenha força que tem e que venha a ter cada vez mais força conforme os anos vão passando. Ou seja, eu de 2010 até aqui noto uma diferença abismal naquilo que se fazia no digital, nos meios que há agora, nas plataformas, nos equipamentos, há uma diferença abismal. Ainda assim, eu acho que a televisão é muito útil. A televisão e os meios tradicionais são úteis. Porque uma coisa que o digital faz por nós, e a questão dos algoritmos é muito importante, é dar-nos só aquilo que nós queremos ver. E eu acho que é muito útil darem-nos coisas que nós não queremos ver. Se eu passar a minha vida no Netflix e vir um documentário sobre o desaparecimento da Média, logo a seguir, ele vai-me sugerir outro documentário sobre um desaparecimento ou sobre um rapto. E eu vou atrás daquilo e se calhar fico presa naquele assunto. E eu acho que o que os meios tradicionais nos dão, a televisão generalista, nomeadamente, e a rádio, é darem-nos coisas que nós não estamos à espera. É preciso que isso exista. O infotainment que as televisões generalistas às vezes nos dão, é necessário que exista, porque senão nós começamos a ter uma visão muito afunilada do mundo. E eu acho que o digital tem as melhores intenções, mas o digital também é um negócio. E, portanto, o algoritmo é feito para me dar só aquilo que eu quero ver, que é para eu nunca sair dali e ficar sempre naquele caminho que eles decidiram para mim. E até que ponto é que isso não acaba por comprometer a minha visão geral do mundo. Eu lembro-me que quando o Trump foi eleito, a maior parte dos meus amigos comentavam, e eu, comentavam, como assim, como é que este tipo foi eleito, este tipo tem uma série de ideias que são completamente estapafúrdias, como assim, e o Bolsonaro, como é que ele foi eleito e tal. Nós só comentamos isto porque no meu feed e no feed dos meus amigos só havia pessoas anti-Bolsonaro e anti-Trump. Mas isso não quer dizer que elas não existam. Elas só não estão lá porque o algoritmo do meu Facebook ou das minhas redes sociais, ou do que seja, me inclina para ali e tudo o que existe é tudo aquilo em que eu acredito. Então, ele constitui uma grande surpresa quando existem estes movimentos internacionais, no caso de extrema-direita, que ganham espaço. Porque todos os que não são de extrema-direita, é uma surpresa. Ai, como assim? Como é que isto aconteceu? Isto foi completamente inesperado. Não foi inesperado. Porque todas as pessoas que seguiam o Trump e que seguiam o Bolsonaro estavam nas suas redes sociais a dizer que o faziam. Só que nós não vimos. Claro, as gerações mais novas comem YouTube como se não houvesse amanhã. Eu, às vezes, dou por horas perdidas no YouTube. Comecei por um lado, comecei por o ritual do acasalamento das girafas e terminei na maquilhagem da Maria Vaidosa. Não sei, nem sei se Maria Vaidosa faz maquilhagem. Mas não interessa. Eu vou de um espectro ao outro e depois chego ao final e pensei O que é isto? O que é que aconteceu? Como é que eu cheguei aqui? Os miúdos, hoje em dia, eu acho que eles veem muito vídeo, sobretudo por causa de uma coisa, que é não há publicidade. Toda a gente detesta publicidade. É mau. Eu sei que os marketeers detestam que se diga isto, os publicitários detestam que se diga isto. É vá, mas toda a gente detesta publicidade. Ninguém quer ver aquilo. A não ser que tu sejas um tipo super inventivo ou que haja uma mensagem para além da venda do produto no vídeo, ninguém quer ver. E sim, eu acho que o que nós temos que começar a fazer, nós que trabalhamos em televisão, é começar também a potencializar tudo aquilo que está a ser feito para a televisão num digital. e isso implica também uma adaptação, porque o que acontece às vezes é que tu tens um programa que funciona muito bem em televisão, nos moldes em que está, e que depois, no digital ou noutras plataformas, não funciona. Por exemplo, a Casa de Papel, a série da Casa de Papel. A série da Casa de Papel é uma série feita por uma televisão espanhola e que, quando deu na televisão, teve sucesso, mas não foi o boom que foi depois na Netflix. E isto é uma razão muito simples. Eles pegaram naqueles episódios que davam na televisão, cortaram-lhes algumas partes que eram palha e puseram no fundo o premium no Netflix. Portanto, a partir do momento em que tu sacas a palha, que muitas vezes é aquilo que justifica que a série esteja na televisão, tu precisas de fazer X episódios de uma hora e meia todas as terças-feiras, se tu sacares essa parte da palha e puseres só aquilo que é bom no digital, aquela mesma série pode conhecer um sucesso completamente diferente. E eu acho que às vezes falta isso, que é, nós fazemos uma série e é só para a televisão e então tudo o que depois vem para o digital, vem por favor, portanto não houve uma tentativa de denunciação daquilo, daquele conteúdo, vem por favor e vem exatamente como estava na televisão. e às vezes não funciona e vice-versa. Há conteúdos que funcionam no digital que eu não sei como é que vão funcionar na televisão. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Casa do Cais. A Casa do Cais funciona muito bem no digital, funciona muito bem no YouTube, porque o core de toda a gente que participa naquilo é o YouTube e é o digital. e eu acho que é o sítio onde eles moram e possivelmente é o sítio mais confortável de onde eles vão estar. E até que ponto é que a Casa do Cais terá o mesmo impacto depois se passada para a televisão? Se calhar também tinha que haver alguma adaptação. E portanto eu acho que tem que haver aqui uma perspectiva de união entre estas plataformas digitais e a televisão, no caso, para que depois estes conteúdos que são bons possam viver de maneiras diferentes, mas atuais e com sucesso, nas duas plataformas. Para quê? Para chegar aos miúdos que já não saem do YouTube, não é? E para chegar aos pais que ainda não acreditam muito no YouTube e até curtem sentar-se à televisão e pôr no canal 1 ou no canal 2 ou no canal 3 ou 4. Portanto, temos que pensar nestas duas coisas. Eu acho que nós não podemos pensar que o público é um e que a malta agora ainda é um bocado velha, ainda vê televisão, mas depois esta malta vai ficar não, eu sei que vão ser super cool e portanto vão só ver coisas no digital. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não somos tantos hipsters assim ainda em Portugal para que isso se mantenha dessa maneira. Eu nunca tive muita relação com a rádio até ir fazer o buzz. E conforme o tempo passa, e agora fiz também umas coisas para a Antena 1 quando foi do Festival da Canção, vou gostando cada vez mais da rádio. A rádio despressiona as pessoas. Quando tu estás à frente de uma câmera, tens de ter cuidado como é que te sentas, onde é que as tuas mãos vão, se as tuas mãos vão muito para a tua cara, se estás maquilhado, se não estás maquilhado, se estás penteado e tal. Há assim uma série de coisas com as quais tu te vais preocupando. E quando estás na rádio, eu sinto que toda a gente fica muito mais à vontade. Tu que estás a dirigir e as pessoas que estão a falar contigo. Porque elas podem estar um bocado tortas, podem estar... Tu podes ser um jornalista muito a sério na rádio e teres meias dos fantasminhas. Ninguém está a ver, não é? Portanto, é bom. Depois, conforme nós fomos andando para a frente, a rádio tem perdido um bocado isso, não é? De repente há caras da rádio que já estão na televisão, que têm canais de YouTube, porque decidiram ter. Eu acho muito interessante a rádio ter assumido que pode estar no digital. A rádio não quer estar na televisão, a rádio quer estar no digital. E eu acho muito bem. Porque eu acho que se nós começarmos todos a convergir para o mesmo sítio, vamos lá todos ao mesmo sítio. E isso faz com que não haja grande diversidade. Há uma coisa agora que cá se tem tentado desenvolver que chamam visual radio. E eu, se queres que eu te seja muito sincera, não percebo. Não percebo muito esta questão da visual radio. Porquê? Nós tivemos um programa que era o Toca a Todos. Foi uma coisa muito, muito interessante que se fez cá. que fez com que o Diogo Beja, a Ana Galvão e a Joana Marques fossem durante, acho que foi três dias, para o terreiro do passo. Viviam numa casa e fizeram emissões de rádio na altura. E aquilo, no fundo, depois havia doações e as doações iam para uma causa. Eu acho que isso fez visual radio. Que tu criaste um mundo diferente para aquelas pessoas que faziam rádio e elas estavam a ser gravadas e podiam ser visitadas pelas pessoas que estavam no terreiro do passo. Isso para mim faz sentido. O que para mim não faz sentido é tu montares um estúdio de televisão, as pessoas vestirem-se e maquilharem-se, como se estivessem na televisão, mas depois estarem a transmitir para a rádio e estarem a ser filmadas para passar na internet. Isso não faz sentido para mim. Porque isso distorce o conceito da rádio. O tal conceito que eu te dizia das pessoas estarem à vontade e estarem à volta de uma mesa e estarem com as meias dos fantasmas e estarem relaxadas, perde-se quando tu montas todo um esquema que se assemelha muito à televisão. Concordo sim com tu teres malta que está a fazer um programa de rádio e estares a filmar o programa de rádio. O que nos leva a uma coisa muito antiga chamada Howard Stern. que fazia isto há canos, não é? Nem sei. Eu lembro-me de ver isto, sei lá, na Cic Radical, não é? Portanto, era uma coisa... Isto é super antigo. E aquilo fazia sentido. Aquilo era Howard Stern, que tinha um freak show, não é? E ainda levava lá os freaks que estavam na rádio, só que tu podias ver aquilo que ele estava gravado e podias ver os freaks todos e aquilo era super bizarro. Mas era super interessante. Finalmente tu conseguias ver a malta bizarra que lá ia. e ele continuava a fazer um programa de rádio. Aquilo era um programa de rádio. E as malta entravam e saíram. E isto para mim faz sentido, que é tu poderes espreitar um programa de rádio. Faz sentido. É isso que para mim faz sentido. E é para aí que eu acho que a rádio tem que ir. É, mantenham a gênese da rádio, mantenham esse lado informal da rádio, mantenham a malta toda descabelada às sete da manhã, porque a malta acabou de acordar e está a fazer um programa às sete da manhã. Está bom? Quanto mais tu, quanto mais natural, quanto mais real tu fores, mais as pessoas vão gostar. E é por isso que depois, voltamos ao início, porque é que as pessoas gostam de reality shows. Quanto mais aquilo for verdade, às vezes as pessoas vão gostar. Portanto, a rádio deve ir por aí. O jornal, eu acho que o jornal, de facto, tem perdido muito terreno e tenho muita pena, porque acho que é uma coisa que, é um bocado kitsch. Eu tenho pena, mas também não posso ser hipócrita, eu não compro jornais, não é? Eu vejo tudo na internet. E eu acho que o que devia fazer, os jornalistas que sempre fizeram jornalismo escrito, podem fazê-lo, e bem, no online, e podem fazê-lo melhor ainda. Tu tens uma série de coisas novas, tu agora podes adicionar. Podes fazer infografias super giras. Podes fazer artigos de fundo que vão buscar fotografias de arquivo aqui a que li, podes fazer galerias, podes fazer uma série de coisas super giras, que vão potenciar aquilo que tu queres passar, vão potenciar a notícia que tu estás a escrever, e a forma como as pessoas depois a vão partilhar. Acho que os jornalistas podiam ter mais formação nestas novas ferramentas que podem usar, para melhorar as notícias que estão a fazer. Há muito bom jornalismo a ser feito, só que no digital, tu tens muito menos tempo para agarrar as pessoas. Portanto, assim que lançares um artigo, aquilo tem que ser apelativo. As pessoas não vão comprar o jornal, mas se calhar vão ver o teu artigo, e o que conta é o tempo de retenção que tu consegues das pessoas no teu artigo. Portanto, se os jornalistas tiverem acesso a cada vez mais ferramentas, melhores ferramentas, para passarem a mensagem, talvez não se perca o jornalismo escrito, não será jornalismo em papel, se calhar, mas será ainda assim bom jornalismo. Até que ponto é que muitas das opiniões que são escritas nos sites não são polémicas para gerarem buzz. Até que ponto é que aquelas pessoas acreditam mesmo naquela visão extrema, seja lá do que for. Os sites precisam de fazer dinheiro, eu percebo, mas até que ponto é isso, não é? Às vezes uma pessoa está a partilhar uma notícia e estás a pensar, estou a partilhar isto? Porquê? Será que este tipo acredita mesmo nisto? Eu tenho fé no jornalismo, não é? Tenho. Eu acho, há muita ansiedade agora, tudo é uma ansiedade, tudo é para ontem, por isso é que toda a gente, por isso é que há muita gente a publicar notícias sem confirmar nada e depois a fazer desmentidos, porque quando tu publicas uma notícia, aquilo está errado e depois publicas outra, no fundo são dois cliques, não é? Eu cliquei para ver e depois cliquei para ver o desmentido. Portanto, olha, não se perdeu nada. Se isto é jornalismo de qualidade, não é grande coisa, não é? Mas, eu não acho que isso seja propriamente culpa dos jornalistas, eu acredito que há bons jornalistas, eu acredito que esta ansiedade, tu queres publicar tudo primeiro do que toda a gente, faz com que as pessoas se percebem. Eu às vezes sinto isso e eu não sou jornalista. Eu acredito num bom jornalismo, acredito que há muito bons jornalistas, acredito que há poucas oportunidades para fazer bom jornalismo. Era aquilo que eu te dizia no início, eu sempre quis ser jornalista até ter ido para a SIC, estagiar e percebi, não há tempo para fazer nada, eu tenho que passar o dia inteiro atrás do Paulo Portas, isto é um exemplo real, passei o dia inteiro atrás do Paulo Portas, fui para a Fátima, depois fui para a Nascione, cheguei lá, fiz-lhe três perguntas, ele não me respondeu a nenhuma, disse aquilo que ele queria dizer e eu vim de Fátima para Lisboa com 30 segundos para meter na altura no jornal da SIC, da SIC Notícias. E pensei, isto não foi nada, passei o dia nisto, não é nada isto que eu quero para mim. Mas a minha parte dos jornalistas, é isto, eles vão ter que fazer isto. Isto vai adicionar alguma coisa às pessoas? Se calhar não. Mas eu também acho que se calhar nós temos que mudar alguns blocos noticiosos, e a forma como nós apresentamos as notícias às pessoas. nós temos, isto se calhar funciona para a informação e para o entretenimento, nós temos programas demasiado longos, os nossos telejornais são demasiado longos, os nossos programas de talentos são demasiado longos, é tudo muito longo, porque tu, quanto mais longo fizeres cada programa, menos dinheiro vais gastar na grelha, não é? Porque, no fundo, estás a otimizar o dinheiro. Pelo mesmo dinheiro tu fazes mais. Tu, se tivesses um bloco informativo só de política, só de desporto, só de cultura, eu sabia que ia haver só a parte da cultura, ia haver só a parte desportiva, ia haver... Percebes? Como nós temos telejornais tão longos, tens que encher tanto tempo, no fundo, quanto mais volume de coisas tu tiveres para lá pôr, melhor. Só que isto não é positivo. Tu, em vez de, se calhar, só tinhas três notícias boas para dar hoje, bastas preencher uma hora e meia. E eu, papai, e vais ter que preencher uma hora e meia, custa o que custar. Portanto, se calhar, os antigamentos é que tinham razão. Tu, quando acabava, quando acabava o dia, acabava-se a televisão, eles diziam, caros telespectadores, a televisão afirou por hoje, amanhã há mais. Se calhar era isso. E a malta pensava nessa altura, vou dormir. Pronto, está feito. É muito mais simples. Agora, esta coisa de ser infinito, digital é infinita, televisão é infinita, rádio é infinita, qualquer coisa está sempre a dar. Está sempre a dar. Precisamos que as coisas estejam sempre a dar? Eu acho que não. Juro-te, eu acho que não. Se houvesse menos ansiedade, havia melhor conteúdo. Falta é tempo para haver menos ansiedade. Olha, eu estive a dar aulas agora ao primeiro ano de um curso de bacharelato no ISEC, Lisboa. e, portanto, eu tinha alunos que tinham saído do secundário e que, em vez de irem para a faculdade, vão tirar este curso que é de marketing digital, no caso. E, portanto, eu tinha alunos que iam desde os 18 anos ou 19 anos até os 27, porque eu tinha, também, malta que já tinha tirado uma licenciatura e que queria saber outras, falar sobre outras coisas. e eu fiquei um bocado preocupada. Porquê? Tudo aquilo que eu sei, eu sei porque eu fui aprendendo e fui lendo e fui experimentando e tal. E eu achava, e isto é mesmo honesto, é mesmo sincero isto, eu achava que toda a gente no mundo é curiosa, ou era curiosa. Eu achava mesmo isto. e eu achei extraordinário chegar ali e ter alunos destas idades e a maior parte deles não são curiosos. Não são. E eu, repara, eu estava a falar sobre redes sociais e online, coisas que eles dominam. Eles têm um telemóvel todos os dias e toda a hora, na mão, vêm coisas, scroll down, o dinta. E eu achei aquilo super estranho. Francamente. O que é que isto faz? Faz com que os próprios professores não sejam curiosos. E os professores, que se levantam todos os dias e que vão dar aulas e chegam lá e a turma não quer saber, não tem questões, não tem inquietações, não tem nada. Os professores chegam lá e depois de inventarem tantas coisas diferentes e de terem zero de retorno nesse aspecto da curiosidade, de cá também perdem um bocado a vontade. Isto não devia ser assim, não é? Eles deviam ser pessoas que se automotivam. Mas, tendo tido agora um pouco a experiência do outro lado, eu percebo porquê. faz falta que também os miúdos deixem de ser passivos na forma de verem o mundo. Em vez de tu teres um telemóvel e fazeres scroll down o dia inteiro, se tu queres tirar marketing digital, quando vires o post da Sumol, analisa aquilo que eles estão a fazer. Ah, isto é engraçado, isto é interessante, porquê é que eles fizeram isto? E porquê é que eles escreveram assim? E porquê é que este call to action está a acontecer? Falta curiosidade. Falta mesmo. Os miúdos têm pouca curiosidade porque de repente está tudo na mão deles, ali. E portanto, é tudo... Está tudo ali. Nós, se calhar, tínhamos que ir à biblioteca, ou à emeroteca, ou, sei lá, abrir ciclopédias, fazer cartolinas, tinhas que ir a... tinhas que imprimir coisas. Agora, isso não existe. Portanto, como está tudo ali, é tudo tão fácil, é tudo tão leve, e eles deixam de ser curiosos. E isto leva-nos à questão dos professores, que é, por mais que eles sejam curiosos, quem tem que lhes ensinar alguma coisa sobre o que está a acontecer de novo no mundo são os alunos. Os alunos têm uma importância extrema também na formação dos professores. Se os alunos não forem curiosos e se os alunos não partilharem as coisas novas que estão a acontecer por aí com os professores, muitas vezes eles não têm como saber, porque eles estão todos no mesmo barco. Eles tiraram todos o curso ao mesmo tempo, há 20 anos, e, portanto, na altura não havia nada disto. Os miúdos, que agora sabem tantas coisas que os adultos não sabem, têm a hipótese de lhes ensinar essas coisas. Portanto, se calhar, nós temos que ver as coisas ao contrário, que é, os miúdos, e quando eu digo miúdos, digo todas as pessoas que estão a estudar, os miúdos até aos 30 anos, todos os miúdos que estão a estudar têm a obrigação também de ensinar qualquer coisa, de mostrar também que o mundo está diferente e que esses professores têm que acompanhar o mundo e não é fazê-lo de uma forma arrogante. Oh, setora, porque eu sei e a setora não sabe. Não é isso. Este não ajuda ninguém, não é? É, olha, se calhar há aqui uma coisa mais gira que nós podíamos fazer. Isso, se calhar, motivava mais os professores e motivava outro tipo de educação. Para além disso, ou seja, eu, e esta ideia, se calhar, é mais para os professores do secundário, esta que eu acabei de dizer, os professores, já, das academias, das universidades, das faculdades, eu considero que não há grande desculpa continuarem a entregar trabalhos escritos à máquina. Eu tirei o meu curso, eu tirei a minha licenciatura em 2008, já havia computadores e, no entanto, eu tinha testes que tinham sido escritos à máquina. Tu és professor e a academia tem que se continuar a reinventar, porque eu não me interessa nada como é que o jornalismo se fazia há 30 anos. Já não se faz assim. Faz-se de outra maneira e se tu estás a dar a uma cadeira de jornalismo, tens que saber qual é o tipo de jornalismo que se faz agora. que não tem que ser jornalismo de cordelo, não tem que ser, olha, começa a questão de jornalismo só de CMTV, jornalismo só de, não tem que ser assim, mas tem que ser um jornalismo aplicado ao jornalismo e à atualidade que existe agora. Por isso, acho que isto é uma responsabilidade de parte a parte. Do lado do secundário e dos cursos que não são universitários, acho que é uma responsabilidade dos alunos ensinarem melhor os professores, porque os professores do secundário não têm grande espaço de manobra, têm manuais e têm que seguir os manuais e têm que dar aquela matéria, mas podem dá-la de outra forma e os alunos podem ensiná-los a dar aquilo de uma forma mais apelativa. E da parte da academia e das universidades, acho que os professores têm que largar algumas das sementas e dos livros que sempre recomendaram para ler, têm que ler novos livros e têm que recomendar novos livros, porque há livros que são referência, mas há novos autores que são extraordinários e que têm teorias incríveis e que também merecem ser visitados, porque senão nós não vale a pena estarmos a escrever novos livros, não vale a pena estarmos a ver novas notícias, não vale a pena estarmos a criar plataformas novas, nós estamos sempre a ir aos mesmos, às mesmas referências, quer dizer, estamos um bocado estagnados. Não é isso. Estudar deverá ser aprender para os professores e para quem vai estudar e para quem quer estudar. Eu acho que os políticos e algumas figuras públicas têm medo das redes sociais, de uma razão muito simples, que vai dar aquilo que eu tinha dito há pouco. Quanto mais verdade tu fores, mais as pessoas vão atrás de ti, por isso é que os youtubers têm muitos seguidores. os políticos não podem ser de verdade, de verdade, não é? E eles sabem isso, ou seja, eles não podem dizer tudo porque se vão comprometer e então eles não querem dizer tudo. Na internet, tu ou és de verdade ou ninguém quer saber. Porquê que o Trump e o Bolsonaro conseguem chegar onde conseguem? Porque eles, por mais estapafúrdio que seja aquilo que eles estão a dizer, eles estão a dizer a verdade deles. e tu acreditas e eles chegam onde chegam. Os nossos políticos ainda não sabem lidar muito bem com isso de se expor nem de uma forma natural, acho que os americanos sabem muito bem fazer isso, ou seja, tu gostavas do do Barack Obama. Gostavas do Barack Obama? Era relatable. ele era cómico, ele tinha graça, ele estava descontraído e depois também era o tipo que mandava naquilo tudo. Mas para além disso ele era um tipo fan, a mulher dela era uma pessoa que tu respeitavas, tinha coisas para dizer. então existe, nos Estados Unidos existe esta forma de fazer política que é, existe este tipo que é um tipo super sério em quem nós confiamos e este tipo também joga a bola e as pessoas curtem isso. Ele joga a bola como eu jogo a bola. Eu podia ser presidente, a premissa está lá. a ver, nós que já não temos muito isso. Tu, por exemplo, agora tiveste o António Costa que foi ao programa da Cristina e é super inovador. O António Costa foi ao programa da Cristina, não falou sobre política, esteve a cozinhar. Extraordinário. E as pessoas pensam, uau, o António Costa também cozinha. E eu acho que isso foi das melhores coisas que o António Costa tem feito para se humanizar que eu tenho visto ultimamente. Portanto, falta aos nossos políticos sim, humanizarem-se. Não falarem só de política. É por isso que depois há este gap. Tu, quando tens os miúdos que seguem aqueles youtubers que fazem 10 minutos de vídeo que têm absolutamente zero de conteúdo, zero, os miúdos só seguem aqueles youtubers porque eles sentem que há uma ligação deles com aqueles miúdos, com aqueles youtubers. Eles fazem coisas que eu também faço. Eles fizeram dinheiro a fazerem pranks. Eles jogam uns videojogos como eu também jogo e estão-me aqui a dizer algumas cheats para eu também jogar melhor. Portanto, há ali uma ligação. Muitas vezes o que falta aos nossos políticos é apostar nessa ligação, nessa humanização porque o que eles sentem é, a partir do momento em que eu for demasiado humano, eu estou exposto a que me critiquem por uma série de coisas. E estão! E passarão a estar. Mas, possivelmente, vão ter também um público muito mais coeso a segui-los e a defender aquilo em que eles também acreditam. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa é o nosso primeiro político digital. É o único que tenta chegar ao pé das pessoas de uma forma mais humana, mais próxima. Depois as pessoas gostam com ele. Ah, ele tira-me das selfies. Ah, ele está em todo lado. É a verdade. Mas ele está mesmo em todo lado e ele tira mesmo selfies e é mesmo simpático para as pessoas e as pessoas gostam disso. Isso, essa proximidade, essa verdade que as pessoas podem ter, que os políticos e que as figuras poligas podem ter com as pessoas, agrada à pessoa comum. É relacional e as pessoas gostam disso. Tu vais começar a censurar com o artigo 13 uma série de conteúdos a priori porque pertencem a outro autor, falemos de um meme qualquer, que pertence a outro autor e esse autor vai ver zero disso. O que acontece é o tipo que carrega o vídeo no YouTube tem o vídeo logo cortado e o outro tipo nunca vai ver dinheiro nenhum. Portanto, o que acontece é há uma série de conteúdos que nós vamos perder. Em suma, é isto. Com esta questão do artigo 13 que é suposto proteger os produtores de conteúdo, eu acho que há uma boa intenção, mas era preciso que se calhar houvesse mesmo gente humanos como nós estávamos a falar, era mesmo bom que houvesse humanos que estivessem a verificar olha, isto por acaso tem aqui este meme, se calhar não tem assim tanta importância pode passar. Problema, a cada minuto no YouTube são carregados bilhões de segundos de vídeo, portanto, não era possível. Agora, se nós começarmos a alimentar o conteúdo desta maneira eu acho que podemos só fechar a internet fecha-se como se fechava a televisão fecha-se a internet opá, olha e vamos todos viver para uma floresta. É isso. Esta questão agora da proteção de dados eu considero que é extremamente importante nem que seja para que as pessoas tenham percebido que andavam a dar os dados delas ao desbarato. Os teus dados valem dinheiro. É aquilo que mais vale dinheiro neste momento. São as bases de dados. tu com base de dados tens o teu negócio perfeito. Tu sabes quem é que compra o teu produto quem é que vai gostar do teu produto para quem é que tu vais direcionar o teu post patrocinado. Portanto, neste momento não há nada mais importante do que os dados e as pessoas não sabiam disso. Se elas sabem ou se elas pensam que o Facebook e o Google e as outras plataformas estão a fazer o mesmo eu acho que elas não pensam assim. Elas pensam que para me inscrever nesta rede social tenho que pôr aqui o meu nome e tenho que pôr o meu e-mail e pronto e é para participar. Estou a participar tenho que pôr isto. Eu de cada vez que saque uma aplicação e que a quero experimentar fico danada porque pedem sempre os teus dados. Eu não consigo ver nada da aplicação sem pôr lá os meus dados. Então lá vou eu pôr os meus dados numa aplicação onde eu não quero que os meus dados estejam para conseguir ver o que é que tem a app e entro na app e depois penso assim não tinha interesse nenhum saio mas entre as antes já tem os meus dados já tem alguma informação sobre mim tanto que por exemplo os posts patrocinados para mim não são nada de roupa nem coisas afins são só apps de edição de vídeo edição de imagem brincadeiras para fazer posts nas redes sociais são só isso e o que tu pensas é eles estão-me a ver eles estão atrás de mim agora se a maior parte das pessoas pensam nisso não elas querem isso oh gostava desta camisola cinzenta há aqui uma que é tão parecida vou comprar é peso não acho compensado é porque elas compraram a primeira não não aceitaste os termos e condições aceitaste os termos e condições e agora ficas ali para sempre para sempre uma vez olha eu lembro-me perfeitamente do primeiro contacto que eu tive com isso foi eu estava a trocar e-mail com uma amiga minha que trabalha na Chico e ela estava a falar não sei o que da Chico eu não tenho filhos ela também não ela estava a falar da Chico de repente durante todo esse dia todos os anúncios que me apareciam eram de biberões era de chupetas era de baby grows era de e eu pensei mas porquê que eu estou e depois pensei se calhar é porque estou naquela idade em que é suposto ser mãe se calhar era isto mas depois aquilo passou portanto não foi disso foi mesmo eu ter estado a falar com ela ela falava olha aqui na Chico acontece isto aquilo com outros é isso é isso entretanto o que é que me parece vestidos de noiva porquê? estás naquela idade tives de casar portanto vestidos de noiva e tu mesmo não gostas de vestidos de noiva há de haver um dia mas assim opa já que estou aqui para já eu testo esses jargões todos de machine learning data mining não sei o que não me identifico nada com isso o que eu me preocupo é será que vai haver um dia em que tu já não consegues sequer ter a tua própria opinião sobre as coisas eu se calhar quero ir ver todos os vestidos de noiva que existem em todas as lojas de Lisboa até chegar àquele vestido que eu quero se calhar eu curto mesmo é para fazer compras e agora dão-me tudo dão-te o final da história tu já não tens que ler a história toda dão-te o final da história e por isso é que eu acho que isto depois acaba por se se refletir nos miúdos de 20 anos como eu apanhei no curso que chegam lá e têm zero da opinião para mudar porquê? porque ninguém lhes pede ninguém lhes pediu a opinião deles eles não sabem o que é que acham o que é que acham sobre esta campanha não sabem porquê não têm que pensar sobre isso porque quando lhes dão as campanhas estão direcionadas para eles quando lhes dão as coisas para comprar e para vestir está tudo direcionado portanto tu antigamente podias mudar de ideias tu hoje não gostavas de favas e amanhã gostas de favas porquê? porque a vida te foi dando a comer favas algumas vezes e conforme tu foste crescendo aquilo foste sabendo melhor hoje tu se dizes não gostas de favas à primeira nunca mais te vão pôr favas à frente nunca nunca e se calhar a favas é boé fixe quando tu tens 30 anos mas tu nunca vais lá chegar percebes? e é isso que eu sinto ou seja eu não tenho medo dos algoritmos eu tenho medo que nós ou que as gerações mais novas desistam de criar as suas próprias opiniões desistam de se indignar contra coisas que estão erradas que desistam de ir contra aquilo que toda a gente está a dizer eu preciso e eu também enquanto professora eu preciso que os meus alunos e que as pessoas que são mais novas do que eu me ensinem coisas que tenham mais curiosidade do que eu porque se elas não tiverem se esta imagina se a minha geração for a última geração a ter curiosidade que não é mas se for a última então nós vamos ser sempre followers sempre nunca mais nunca mais vão existir produtores de conteúdos porque ninguém vai precisar de produzir conteúdos os conteúdos estão só a chegar porque são aqueles conteúdos que eu gosto e falta e isso preocupa-me isso é que me preocupa se todos nós desistirmos de ter a opinião porque a opinião está a ser dada assim no nosso colo isso torna-nos autómatos e eu acho que não é isso que nós queremos ser